Bom dia! O tema de hoje é sobre o lese. O tecido lese é caracterizado por desenhos com bordados vazados. É 100% algodão ou possui elastano na composição. Por isso, cede no corpo. É delicado, é romântico e traz uma referência borro ao look. Pode ser usado para fazer peças mais justas, como os vestidos, saias, blusinhas ou só detalhe nas peças. Existem outros tipos de bordados confundidos com a lese. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, curta e faça algum comentário. Muito obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho